Olá Deus te abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí, que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30 e em todos os templos o mesmo trabalho. Quinta-feira, em todos os nossos templos, nós vamos dar abertura ao jejum da Libertação, às 19h30. Vamos passar a madrugada de joelhos, em oração, é uma Vigília para vencer e eu tenho certeza que seja qual for a área que precisa de libertação, Deus vai agir. E nós vamos dar encerramento das seis e meia da manhã às sete e meia. Seis e meia vamos iniciar o encerramento. Na sexta-feira, dia sete, que é feriado. E você sabe que nós usamos sempre muito bem nossos feriados para buscar a Deus. Olha o que diz aqui em Mateus, 26, 69 e 70. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo não sei do que você está falando. como é fácil negar, não é? É incrível. Quantas vezes eu vejo as pessoas negando, negando a fé, negando sonhos, negando, abrindo mão de coisas grandes, por causa de coisinhas pequenas. Deus, uma simples criada, uma mulher sem influência nenhuma, intimidou o Pedro e o levou a negar o Senhor. Se ele tivesse prestado atenção no que o Senhor havia falado e tivesse possuído o espírito de coragem, de convicção, jamais teria tido essa atitude covarde aqui. O Senhor tinha dito que por intermédio dele levantaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam. Então o Senhor já tinha dito que tinha uma obra com ele, uma missão, um chamado, um propósito grande. Ele seria o primeiro grande líder da igreja do Senhor Jesus. E o Senhor havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam. Bom, então isso significa que ele não ia morrer. Não há de realizar tudo. O Senhor havia começado uma obra na vida dele e estava determinadíssimo a concluir. Mas, aqui, por tão pouquinho, olha ele negando o Senhor. Olha ele negando a fé. Quantos que fazem isso aqui? Por nada? Uma simples criada intimida. Um simples probleminha, uma coisinha. Já está virando a cabeça da pessoa, perturbando a pessoa, levando ela a ceder a medos, a covardia, a desistir. Isso é triste. Porque, às vezes, eu vejo pessoas sendo incomodadas, influenciadas por coisas muito insignificantes. Pessoas abrindo mão de coisas grandes, por coisas muito pequenininhas. Negando sonhos. Negando a fé. Em função de coisas tão insignificantes. Uma simples criada, sem influência nenhuma, fez Pedro negar Jesus. Negar a fé. Se você continuar lendo, ele chegou a lançar maldições e dizia, o que é isso? É, mais ou menos assim, Deus me livre, nem sei quem é esse Jesus, jamais seguiria esse Jesus. Tem gente que é inacreditável. O quanto cede a fraqueza, a covardia, por nada. Por pouco, já está cedendo a covardia, já está com medo, já está abrindo mão, já está cheio de dedos. Ei, ei. Em nome de Jesus, o Espírito que nós recebemos foi de coragem. Não foi de covardia. Foi de força e não de fraqueza. Foi de vitória e não de derrota. Nós recebemos poder para vencer o diabo e não o Senhor jamais espera que eu me submeta a ele, que eu ceda a ele, que você ceda a ele, mas que você pise na cabeça dele. É o que o Senhor esperava. Uma atitude diferente do Pedro. Mas olha o Pedro negando. O Senhor, por que uma simples criada sem influência nenhuma, disse que ele andava com Jesus? Eu? Eu? Hã? Que isso? Nunca vi esse Jesus? Uma simples criada sem influência nenhuma. Ainda que tivesse muita influência. Estou falando que era uma simples criada porque era mesmo? Mas ainda que ela tivesse grande influência. Ele jamais poderia ter negado algo tão grande por covardia. Talvez você está aí desistindo de um sonho por covardia. Está desistindo de um grande negócio por covardia. Está desistindo de um grande projeto por covardia. Está querendo pedir as contas de um empregão por causa de covardia. Está recuando por causa de covardia. Medo. Talvez você está... Uma situaçãozinha, uma simples criada está te intimidando. Ei! Não é esse o espírito que Deus espera encontrar em você. Jamais um espírito de covardia, de entrega, de fraqueza. Deus espera que a gente continue. Que sejamos perseverantes, determinados. Deus espera que você busque com toda a força viver aquilo que Ele projetou para a tua vida. Se algo chegou até você, não é para agora você desistir. É para você ir até o fim. Vamos dizer, é para ir até o fim. Você já pode ter ouvido muitas coisas. Não mexe com isso, porque isso aí é perigoso. Pode não dar certo. Por isso... Ei! Ei! Quem começou a obra foi Deus. Deus começou uma grande obra na tua vida. E Ele começou para terminar. E Deus espera que você pegue o que é seu. Pega o que é seu. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pega o que é seu. Luta pelo que é seu. Não deixa ninguém te intimidar. Não deixa. Não abra mão de coisa grande. Por causa de alguma ameaça ou algum acontecimento. Não abra mão. O Senhor tinha dito que tinha uma obra muito grande com Pedro. Que por intermédio dele levantaria a igreja. Olha! O líder. O primeiro, o grande líder da igreja. Primitiva. Seria ele. E o Senhor disse, olha Pedro. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O Senhor já tinha prometido vitória. Já tinha garantido que Ele sairia vitorioso. Que seria um sucesso. Mas por pouco, por causa da simples criada, Ele estava negando Jesus. E eu espero que essa mensagem esteja mexendo com você. Não negue o Senhor. Não negue a sua fé. Não abra mão daquilo que Ele tem com você. Aquilo que Ele já tem encaminhado para colocar nas tuas mãos. Por causa de alguma situação que veio e que de repente está te intimidando. Deus não quer você intimidado, com medo de nada. Não é para temer. É para avançar. Pedro não ia morrer. Não agora. Mas ele já estava cheio de medos. Dominado pelo medo. Deus tinha uma obra grande com Ele. E é o que o Senhor está dizendo para você. Eu tenho uma obra muito grande com você. Você não vai fracassar. Você não vai ser derrotado. Ninguém vai te vencer. Coloque isso na tua cabeça. Pode ter gente grande, poderosa, com mais força do que você. Mas Deus já determinou a sua vitória. Deus já decretou essa vitória. Então, trate de assumir uma postura firme. Pega o que é seu. Não nega o que Deus tem para você. Não nega. Em nome de Jesus. Segura o que Deus tem para a tua vida. E segue em frente. A palavra é essa. Continue. Sem medo. Porque todos os... Tudo que tem se levantado aí. E um tititi, e assunto, e uma notícia. Oh, vai acontecer. Oh, oh, aquilo. Isso é conversa. É o diabo tentando tirar você do foco, da direção. É conversa. Deus já determinou a sua vitória. Mantenha-se firme, com coragem. E não ceda a nada. Não deixe, não deixa que alguma situação venha te intimidar. E levar você a negar coisa grande por causa de coisinha pequena e insignificante. Entendeu? Em nome de Jesus. Que essa mensagem te encha de força e de vigor. E que você possa seguir com muita força e poder. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que deseja que receba a oração. Documentos, peças de roupas, fotografias, água, azeite. O que quiser, coloque e nós vamos consagrar. Eu volto já para orarmos. Dona Márcia, como é que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Como é que estava a vida da senhora? E como é que foi de lá para cá até agora? Bom, eu era da igreja católica, né? Então, eu ia na igreja por ir. Porque não sentia nada. Aí, fui convidada por uma amiga para vir aqui. Há 12 anos já estou aqui. Minha vida tem mudado, a dos meus filhos, do meu genro, da minha filha. Cada dia para melhor. Mas, eu estava assim, eu tinha um projeto. Há 3, 4 anos eu herdei um sítio do meu pai. E eu queria vender já há 3, 4 anos e nada. Bom, acho que todos os corretores de Mirasol e de Rio Preto estavam com ele na mão. E não conseguia vender? Nada, nada. Nada, nada? Os corretores falavam assim, olha, não tem jeito, não tem jeito. Bom, ninguém tem dinheiro, ninguém tem dinheiro. O valor é muito alto, o valor é alto. Bom, eu falei assim, quer saber? Eu não tinha mais para onde correr. Quando eu ouvi o pastor Luiz falar, 52 dias vai começar. Eu falei para a minha filha, é aí que eu vou pegar. Eu falei, eu vou fazer 52 dias como se fossem os últimos da minha vida. Falei, Deus vai ter que fazer ou fazer. Então, eu falava, agora é o pastor Denir. Denir. E eu falei para ele, eu falei assim, pastor, Deus não vai poder não fazer. Porque senão, como que eu vou ficar? Meu marido falou assim, mais uma campanha, 12 anos você está fazendo campanha, não acaba nunca. Eu falei assim, não, essa vai ser a campanha, Gilson, eu vou fazer para a venda do sítio. Como é que a senhora entrava nas outras? A senhora entrava, mas entrava de qualquer jeito. É, fazia de qualquer jeito, fazia... Aquela coisa, aquela coisa normal. Entrei na campanha, mas eu vou na igreja normal, eu vou dentro do processo normal. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Era assim? Era, era assim. Mas essa senhora disse, eu vou entrar diferente. Agora é tudo ou tudo? É, aí meu filho, minha filha, meu genro e a namorada do meu filho falou assim, não, então nós vamos entrar com você. Nós vamos fazer certinho. Vamos começar firme. E começamos no 19º dia, um corretor me ligou. Falou assim, Márcia, eu vendi o sítio. Eu estava até dormindo, era 8 horas da manhã. Aí eu falei assim, ah, ele falou assim, depois você me liga, você vê que o teu irmão... Falei assim, bom, está bom. Eu falei assim, acordei e falei assim, mais um, porque já tinha aparecido um monte, mas nada assim de concreto. Só corretor pega tudo mesmo, tem que pegar. E aí era 5 horas, ele me ligou de novo, ele falou assim, Márcia, vocês não estão querendo receber o dinheiro? Está vendido. Liga para o seu irmão e vem aqui. Vem aqui não, porque já era 5 horas. Mas vamos arrumar essa documentação para vocês receberem. Eu estou falando sério. Eu falei assim, não, mas eu não estou acreditando. Ele falou, não, mas eu estou falando sério. E foi mesmo. Naquele dia, até a outra sexta-feira, nós assinamos o contrato. Dona Márcia, o pastor comentava, o senhor tentou fazer essas... Faz 4 anos aproximadamente que tenta fazer essa negociação. Nunca acontece nada. Nada, só propostas evasivas, nada de concreto, nada de... Este ano, nessa campanha, que a senhora entrou com proposta de definição. A proposta que a senhora teve foi três vezes mais, o dobro, três vezes mais do que se esperava que seria. Sim. Um chegava e falava assim, ah, esse sítio não vale tanto. O outro, ah, não vale isso que vocês querem. Não vale, não adianta que não vale. E não vale, não vale. Nós vendemos pelo preço que nós queríamos. Que eu queria, né? E isso muda tudo na vida de vocês agora? Vai, vai mudar, vai mudar. Ainda não deu tempo, mas já estou providenciando minha casa nova. A da minha filha. Meu filho também vai ganhar uma. Depois, ainda não deu tempo nem de gastar, né? Porque foi tão assim, é tanta documentação, né? Mas já, minha casa já está lá guardada. Que eu fui lá, ela queria 70 mil a mais. Eu falei, não, eu pago tanto. Aí ela ligou, ela falou assim, não, não, não posso, não posso, não posso. No outro dia ela me ligou e falou, eu vou fazer por isso, Marcos. A casa dos sonhos? É, dos sonhos. E ainda vai ter o privilégio de dar uma casa para cada filho? Para cada filho e carros também, né? Novo, tem que mudar tudo, né? Vida nova, né? Vai sobrar bastante ainda. É bonito de se ver. Por que que não foi quatro anos atrás? Por que que não foi dois anos atrás? Por que que não foi o ano passado? Por que que nada se definiu nos anos anteriores? Por que ela agarrou esses 52 dias como é tudo ou tudo? Diz que a senhora não perdeu um dia, não perdeu um jejum, diz que o jejum só fica sete horas na igreja. Sete horas. Sete horas orando, pedindo, não saio. Porque eu falo, se eu for para a rua, a gente, né, acaba se aborrecendo. Então eu fico, eu e minha nora, nós ficamos lá dentro, sete horas. Fiquei a noite inteira aqui, aquele dia do feriado. Eu falei, eu vou fazer certinho. Se tivesse que ficar uma semana aqui, eu vou ficar. Mas com essa benção eu vou sair. Esses 52 dias mudou a vida de vocês? Mudou. E vai mudar muito mais, ainda tem muito mais. Ela disse assim ao pastor, eu quero pegar a conta da igreja, porque o meu dízimo não dá para trazer na igreja. Eu vou depositar o meu dízimo na conta da igreja. Porque, porque Jesus, além de toda a obra na família, na sua casa, hoje a vida financeira de vocês está sendo transformada. Uma outra etapa na vida de vocês. Olha, eu não sei nem como que eu falo. Eu fiz aquela, aquela, uma vez teve um projeto de um milhão, não teve? Sim. Eu fiz. Primeiro milhão. O primeiro milhão. Foi muito mais. Amém, pessoal? Abençoada, Ana Márcia. Muito. Feliz. Muito. Vale a pena. A senhora diz que aprendeu agora. Agora, eu, meu genio, minha família, nós falamos assim, agora nós sabemos por que que o Tadeu vence tanto. Porque ele todo, nós entramos juntos, 12 anos. E eu falava assim, por que que o Tadeu, né, todo ano, todo ano, porque ele faz certinho, né. E nós, não, relaxado. Bom, o senhor nem me via aqui, né. Eu só ficava em Mirassol, só em Mirassol. Quando era de segunda para vir aqui, não, não vamos na igreja. Começou, nós falamos, não, agora nós vamos, nem que for de ônibus. Se tiver gasolina, nós vamos de ônibus. E começamos, e agora vai ser assim pelo resto das nossas vidas. Quinta-feira, dia 6 de setembro, às 19h30, início do jejum da libertação. Com encerramento na sexta, dia 7 de setembro, das 6h30 às 7h30 da manhã. Mas, esta casta de demônios, não se expulsa, senão, pela oração e pelo jejum. O que te aprisiona? Uma enfermidade? Injustiças no trabalho e nas finanças? Destruições espirituais e familiares? Busque a sua independência em Deus. 12 horas de jejum e clamor, sem cessar. Jejum da libertação. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que o Senhor já falou, já deixou claro, já mostrou que tem algo grande com ela, que a vitória pertence a ela, que tem uma obra grande, que tem um propósito de vitória para ela, na vida dela. E talvez, ela está aí, cheia de medo, e recuando, e negando, o propósito, o chamado, a missão, abrindo mão da vitória, por causa de uma simples criada. Uma simples criada, que fez uma colocação e encheu ela de medo. Um acontecimentozinho, uma noticiazinho, uma situaçãozinha, já está calando, já está fazendo ela parar, recuar, abre mão, está enchendo ela de medo, e o Senhor está dizendo, não é para ceder ao medo, não é para recuar, não é para abrir mão. A vitória já é sua. Eu já dei a você, nada vai te vencer. O Senhor está dizendo isso, passa do teu sangue sobre ela, queima ela do alto da cabeça, planta dos pés. Eu quero repreender essa força diabólica, que está perturbando a vida dela, assombrando, amedrontando, angustiando, intimidando, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Tudo que se levantou para atrapalhar, para tentar impedir a vitória dela, eu ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo, que esses inimigos caiam, que essas pedras de tropeço sejam arrancadas, que essas barreiras sejam tiradas, que tudo que tem atrapalhado, tentado amarrar, eu ordeno que saia, eu ordeno que seja desamarrada essa situação, eu determino agora, que tudo que está amarrado, seja desamarrado, impedido, desimpedido, bloqueado, desbloqueado, eu ordeno agora, que esse gigante caia por terra, em nome de Jesus, que essa barreira caia por terra, em nome de Jesus, que esse mar seja aberto, em nome de Jesus, eu determino essa vitória, eu determino que o que está torto, seja endireitado, áspero, aplanado, eu ordeno que nesse deserto, brote um manancial, eu determino, esta vitória materializada, na vida desta pessoa, para a honra, e a glória do teu nome, Deus, deixe ela de força, de visão, que o espírito de coragem, tome conta dela, e que ela, nesse momento, tenha certeza, que ela não vai perecer, ninguém pode roubar o que é dela, destruir com ela, matar, roubar, porque o Senhor, já determinou a vitória, já determinou, essa restituição, pertence a ela, o que é dela, é dela, e ninguém, vai tomar, que ela não ceda, situações, que tem vindo, para mostrar o contrário, e assustar, que ela continue, olhando para o Senhor, meu Pai, abençoa, abençoa todos, que nos pedem, orações por cartas, e-mails, descrevida, Twitter, pessoas que estão, orando comigo agora, onde esse programa, estiver chegando, os lares, empresas, lugares, onde estiver chegando, onde meu Pai, a minha voz, estiver entrando, nesse momento, ó meu Deus, que vitórias, estejam chegando também, eu consagro, tudo, meu Deus, que está, junto da TV, esses documentos, eu determino, que tudo, que estava amarrado, em relação a ele, sejam desamarrados, esse processo, na justiça, eu determino, vitória, essa situação, que já foi a leilão, eu determino, a restituição, dessa pessoa, aquilo que foi tirado, dela, eu ordeno, que volte para ela, esses documentos, eu determino, a vitória, esse documento, assinado, essa escritura, eu determino, a vitória, agora, eu consagro, essa água, esse azeite, e as pessoas, que tomarem, dessa água, serão saradas, curadas, libertas, que se ungirem, com esse azeite, serão abençoadas, portas serão abertas, em nome de Jesus, eu abençoo, essas fotografias, esses documentos, esses alimentos, esses objetos, tudo, que está, nesse momento, perto da TV, eu consagro ao Senhor, e determino, vitória, libertação, cura, restauração total, para a glória, do teu nome, o enfermo, receba a cura, em nome de Jesus, o oprimido, seja liberto, em nome de Jesus, o que estava, bloqueando o caminho, dessa pessoa, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, eu ordeno, vitória, agora, eu determino, uma mudança, em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo, os meus amigos, e companheiros, semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam, na conta dos semeadores, e tem nos ajudado, a manter o programa, que essas vidas, sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas, porque elas têm, financiada a tua obra, que elas tenham, com abundância, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, o Senhor dá semente, é para quem semeia, e que essa pessoa, seja muito abençoada, com esse ato de fé, Deus seja com todos, é o que eu peço, e agradeço, amém Jesus, amém meu Pai, amém Senhor, graças a Deus, amém, o número do Descobrida, é 0 operadora 11, 3296, 9449, se quiser ligar, liga agora, Celso Garcia, 777, no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar, hoje, às 19h30, com a vigília, do melhor, da terra, vem buscar o Senhor, é buscando a Deus, que a gente vence, é com Deus, o Senhor é o nosso general, e ele nunca perde uma guerra, se você, tem o Senhor, como teu Deus, você, jamais na sua vida, vai conhecer uma derrota, então busca a Deus, se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança, de vida, bom dia, amém, porque, toda a lei, se cumpre, numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, o Ministério Mudança de Vida, leva a vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, leite quente, é distribuído, nos becos redutos, juntamente, com a palavra de Deus, que salva, e conforta os corações, a fé, sem obras, é nula, trabalho noturno, de evangelismo, assistência social, e libertação, mendigos, moradores de rua, casas noturnas, e casas de meretrício, são assistidos, nas madrugadas, muitas dessas almas, posteriormente, a assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus, e tem suas vidas mudadas, mudem-se a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus, em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém, esperando por você, Música, Transcrição e Legendas Pedro Negri